Olha só, por isso que a gente insiste tanto que a observação tem que ser passiva, não reativa e não verbalizada. A questão de a gente querer verbalizar para um outro, isso que a gente está vivenciando, já é um movimento de fuga que impede que você tenha uma percepção total do que está ocorrendo. Uma percepção total da resistência, uma percepção total da não aceitação do que é, uma incapacidade de compreensão total do movimento da mente adquirida, do movimento do medo, percebe? Então, quando a gente não opta por nenhuma fuga, nem mesmo pela verbalização, não há dispersão de energia, não há contradição, não há adulteração do que está ocorrendo e nem adulteração do outro que recebe essa verbalização da gente no momento de extrema confusão, de extrema vulnerabilidade, de falta de lucidez. Então, é preciso ficar com isso, cara, e deixar que isso, essa observação passiva, não reativa, vá depurando essa entidade condicionada, modulada pelo medo. E uma das coisas que vai ocorrendo, quando você senta passivamente, não reativamente e não verbalizando, é que você vai percebendo, realmente, a rotina, a mecanicidade do nosso modo de viver, a falsidade de tudo que nós construímos através da busca de segurança e de satisfação dos instintos degenerados. Você vai vendo tudo isso, isso é um fato, mas você também vai vendo como fato a incapacidade dessa própria mente condicionada conseguir alterar, conseguir reparar no sentido de fazer transformações. Ela tem condições de reparar, de ver, e reparando no que aconteceu. Ah, olha, vi isso, vi aquilo. Mas ela não tem condições de reparar no sentido de transformação, de trazer algo completamente novo. Então, você vai percebendo cada vez mais que essa estrutura psicológica, ela é insuficiente para trazer a lucidez libertária. Precisa ocorrer alguma coisa aí que vá transformar a nossa base de viver. Tem que ter uma percepção libertária, que é além do auto-interesse, que é além dos cálculos, que são sustentados no medo. Então, qualquer coisa que a mente diga que é mudança, não será uma mudança real, não será uma transformação real. Será só uma transferência da mesma estrutura para novos palcos, com novos personagens, mas o enredo permanecerá sempre o enredo do medo, o enredo do cálculo autocentrado. Então, é preciso ficar ali e aguardar mesmo um processo de ressurreição aí. A morte dessa estrutura, a dissolução dessa estrutura, por si só, pela própria percepção da própria estrutura se percebendo totalmente impotente e que precisa abrir mão, sair, e algo que é essa estrutura incondicionada nossa se manifestar com toda a sua potencialidade criativa. Fora disso, é só a transferência dessa estrutura para novos palcos, com novos personagens, mas o enredo permanecerá o mesmo. O conflito só será postergado e transferido para novos momentos e em novas ambientações. Isso fica muito claro se você está observando passivamente, não reativamente. O conflito só será postergado e transferido para novos personagens. O conflito só será postergado e transferido para novos personagens.